Música Sejam muito bem-vindos a Bicho Mania A Bicho Mania que aparece toda semana aqui no programa E que a gente fala na excelência de serviço Na qualidade da clínica e estética veterinária Na qualidade dos seus profissionais E por ela ser também 24 horas Mas hoje vocês vão conhecer comigo No outro lado da Bicho Mania Que é a loja da Bicho Mania que é bárbara E eu quero convidá-los então para entrar aqui Para a gente falar um pouquinho aqui dessa loja Que tem muita coisa bacana Não só para os nossos pets Mas para a gente também Olha que legal gente A variedade que tem de presentes Sacolinhas A sacolinha para o carro Todas elas com motivo pet Para quem ama esses bichinhos A gente fica apaixonado Então excelente presente de amigo secreto Um presente bacana para dar Ou até para a gente comprar Olha que bacana Tem muita coisa legal aqui na Bicho Mania Tem umas comidinhas super bacanas Para eles Só para eles Que a gente cuida com tanto carinho em casa E quer também ter o melhor E o melhor a gente encontra aqui Além disso Tem coisas para nós As xicrinhas O bichinho da sua preferência Luminárias super divertidas Dos cãezinhos Olha aquela montadinha ali Parece a minha Juju É igual a minha Juju Todas as coisas aqui voltadas Sempre pensando nos animais Olha aqui Os colarezinhos de pet Uma outra coisa que eu achei super bacana Claro, além das caminhas Que são super diferentes Super bonitinhas Olha que legal Os chinelinhos Que tem todos os tamanhos Coleiras, guias De todos os tipos Os lencinhos Os brinquedos Olha a quantidade de brinquedos Que tem aqui Fora toda a parte de higiene Com produtos Os melhores produtos Que tem para animais Olha aqui Que bárbaro isso aqui Para o animal se alimentar Uma linha toda De ossinhos Para eles brincarem Aqui tem muita coisa Além, é claro De alimentação completa Para o nosso animalzinho De estimação E lembrando Que a Bicho Mania Trabalha sempre Com as melhores marcas Vamos lá Para o outro lado da loja Bom, aqui nós estamos Do outro lado da loja Onde a gente encontra Olha que amor Isso aqui Para botar no corredor De uma casa Para Com os ganchinhos Para pendurar Todos eles Com motivo pet As toalhinhas Olha que bonitinho Isso aqui Caderninhos As almofadas As luminárias Que eu já mostrei Antes E olhem isso aqui Gente Olhem os vestidinhos De festa Que chegaram Olha que amor Imagina O seu cãozinho Com um vestido Desse aqui Não é o amor Olhem Os vestidos De final de ano E para qualquer festa E tem também Olha que amor Isso aqui Para o machinho Se não é muito bonitinho Tem muita roupa Tem as capinhas De chuva Também As caminhas De todos os jeitos Olha que amor Isso aqui Aqui do lado De cá Também tem muita coisa Para quem tem Os gatinhos Não é? Eles adoram Se pendurar Olha o que é Essa caminha Aqui Se não é uma paixão Como vocês podem ver A Bicho Mania É um espaço Completo Para o seu bichinho Além de nós Encontrarmos Tudo aqui na lojinha Farmacinha Artigos de higiene Comidas Alimentação Não é? Brinquedos Roupinhas Caminhas Além de nós Encontrarmos tudo Nós encontramos Também um atendimento Extremamente Carinhoso Competente Com profissionais Maravilhosos E 24 horas De atendimento Atendendo também Nos feriados A Bicho Mania Fica aqui na Dom Pedro II E a gente quer que você Que tem o seu animalzinho Venha conhecer